Salve galera, meu nome é Ítalo do canal Zé Priquita E agora eu quero te fazer uma pergunta Já pensou em ter um carro onde ele tem um Playstation 5 à sua disposição? E aí, já pensou? Seria praticamente um sonho se tornando realidade, não é mesmo? É, é mesmo Ó, pra falar a verdade, PS5 seria legal Mas com o Playstation 2, ai, você tá de sacanagem O bagulho ia ficar perfeito, João, tá ligado? E até valorizar o carro na hora de vender Quem diria que até a Sony apresentaria um automóvel durante a CES A experiência da marca com o carro sempre foi limitada ao mundo virtual Fazendo parceria com montadoras Para desenvolver conceitos ultra tecnológicos do jogo Playstation 5 Que é o Gran Turismo Agora essa visão futurística acaba de se tornar realidade Cê é louco, filho, cê é louco, cê é louco Os caras vão fazer um carro pra ele, mano Cê é doido Deve ser muita moral, cê é louco, muita moral Não é à toa que o carro se chama Vision S S de Sony, né? É claro E foi criado para mostrar as novidades mais recentes da empresa Em termos de tecnologia de entretenimento Eletrificação e segurança Só de ter feito o PS2, os caras já ganhou meu coração, truta Agora querem fazer um carro com toda a tecnologia disponível Com o PS5 em cruzo Ai os caras devem estar pedindo pra competir com a Tesla, né, mano? Só pode, os caras estão muito doidos Como será o Vision S? Não dava pra ser diferente, né? O carro da Sony será elétrico e autônomo E terá recursos de conhecimento facial e reconhecimento de gestos Além de uma tela Windows Screen Windows Screen? Será que é o Windows Screen? Com o Playstation 5 integrado Olha só que maravilha esse carro, mano Meu Deus! Essa interface ocorrerá a partir de uma plataforma de nuvens E que será possível por conta da rede 5G A famosa 5G, né? Dos dados móveis, tá ligado? Em outras palavras As aplicações rodarão com alto desempenho E sem risco de lentidão A empresa japonesa não detalhou como os games estão disponíveis Mas é provável que apenas os donos do console Contarão com esse recurso Eu só sei de uma coisa Que o meu prezão da Claro de R$ 9,99 Não vai aguentar em 5G, não, hein, fi? A Sony afirma também que aumentou o número de sensores de direção autônoma De 33 para 40 O sedã poderá se conectar ao 5G, como a gente já sabe Os dados serão sincronizados em tempo real E o software será atualizado pela rede Tipo, vai vir atualização para o carro O carro vai ter atualizações como se fosse o celular Chega atualização, vai lá, baixa, foi, chegou, pô, pô Isso aí, tá ligado? Mas isso que é foda Os caras vão criar um carro super foda que ainda anda sozinho Mas o pobre é o Brasil Todo mundo já sabe Que não tem condição de asfalto para um carro desse andar sozinho Aí vira um e sem o que fazer da vida pra mim e fala Ai, mas não existe carro que anda sozinho Isso é coisa de filme Ah, Fiote, você tá de sacanagem comigo? Você tá de sacanagem comigo? Olha só um pedacinho desse vídeo Você viu aí? Então vou voltar a falar do carro da Sony aqui Por fora, o veículo tem um visual de sedã de luxo Com linhas de teto fruídas Muitos vincos nas laterais Maçanetas embutidas em retrovisores tradicionais Substituídos por câmeras Os caras vão botar a câmera no lugar do retrovisor, mano O bagulho vai ser louco mesmo O Vision S é equipado com dois motores elétricos Um para movimentar cada eixo Apesar de não informar dados mais aprofundados sobre o trem de força A Sony afirma que o carro chegará a 100km em 4,8 segundos E atinge velocidade de 240km por hora Meu Deus Você é louco, fi É muita informação, tá ligado? Muita informação, mano Tô achando que esse carro aí vai vir com preço absurdo, mano Só vai perder pro iPhone 12, né Porque o iPhone tá caro, mano Caro demais No interior Uma câmera será capaz de identificar os ocupantes do carro E reconhecer as condições de cada um Se detectar que o passageiro tá dormindo no banco de trás Por um exemplo O carro controlará automaticamente o clima ao redor desse banco Para uma temperatura adequada O sistema continuará a evoluir com uso diário E é capaz de aprender temperaturas ideal e músicas favoritas Além das preferências de direção e rotas Ô louco O carro sozinho vai ajustar seu ar-condicionado Vai tocar suas músicas favoritas Um carro desse, fi Eu passaria o dia inteiro dentro dele No site da empresa aparece a seguinte frase O projeto do Vision S da Sony está avançando para o mundo real A Sony irá alavancar o poder da criatividade e da tecnologia Para contribuir à evolução da mobilidade Para uma sociedade mais segura e próspera Mais o que fez uma antiga empresa a se interessar por carros elétricos e conectados Possivelmente o fato da tecnologia se transformar em um grande aliado dos carros E dos cada vez mais avançados softwares Que são capazes de fazer investe em qualquer videogame Às vezes pode ser aí E parece que não vai parar por aí A Sony afirmou também que uma versão EV cupê do sedã Pode ser usada não apenas em uma versão cupê Mas também em outros tipos de veículos Como sedãs e SUVs Quem sabe a Sony não apresenta um Vision X na próxima, né? Os caras já estão querendo fazer um Maurus do jeito dele, mano Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui mesmo Só vim trazer essas notícias magníficas, maravilhosas, espetaculares para vocês Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo Muito obrigado novamente Valeu, falou e fui!